Bom dia, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o processo de toxinas, yoga e o sistema imunológico. Como vocês viram ontem lá na história que eu fiquei meio com febrinha, não foi nada sério, tá tudo bem. Justamente disse que, por isso que eu quis vir falar, essa minha febre foi causada porque eu mudei meu ponto de equilíbrio. É, isso acontece. De vez em quando comigo, eu tive um processo de doença no joelho, 2013, 2012. Eu não conseguia ficar em pé direito, assim, umas duas horas, sabe? Meu joelho tinha tipo uns 80 anos de idade. Foi aí que eu descobri o Ayurveda, depois de um ano. Já estava mudando de profissão, reorganizando toda a minha vida, porque a medicina acidental falava que não tinha muita coisa para fazer a respeito disso. E desde então, né, vários processos. Já engordei 10 quilos, já aconteceu muitas coisas. E o que aconteceu recentemente foi que, na... Eu tô aprendendo a surfar e minha mestra de surf, a Eli, ela... Eu comentei com ela que eu tava começando a sentir um pouco de dor no tornozelo e ela falou, olha, tô vendo que você tá um pouco dura e ela me deu umas dicas de jogar o peso mais pro outro lado e tal. E de ficar mais mole. E no que eu fiz isso, eu passei a usar meu joelho de uma outra maneira, que é, assim, essa molinha do joelho, sabe? Ela se revelou pra mim que eu não estava usando ela assim. Foi engraçado que no mesmo dia eu tava fazendo um atendimento de biogaterapia e eu tinha corrigido isso, né? É muito mais fácil você ver isso no outro, né? Eu tinha visto isso na pessoa, na... E aí eu falei, olha, o joelho é assim e tal. E aí eu fiz isso no surf e aí ativou toda uma parte do meu corpo nova e eu lembro que... Isso foi anteontem, né? E aí eu lembro que no final do dia até comentei, nossa, tô com um pouco de dor no corpo, assim, que eu nunca senti. E no dia seguinte amanheci com... com febre, com bastante peso, dor na articulação, dor no sistema nervoso, né? Tem dois tipos de febre, se der no finzinho eu falo. Eu queria mesmo focar primeiro nessa parte do yoga. Se não ficar muito longo eu falo do processo de febre mais um pouquinho. E... E aí foi até engraçado que eu falei, nossa, que... Tava falando, né? Desculpa, do sistema... Do joelho. E aí eu lembrei que quando... E ontem nesse processo de febre eu lembrei o momento da minha vida que eu fiz assim com o joelho. Tá vendo? O senhor até ia ser mais morrinho, assim, e o momento que eu fiz assim com ele tava super relacionado com insegurança. Eu era muito magra, gente. Tipo, muito magra a minha adolescência. E aí o meu joelho meio que saltava pra fora e aí eu via o joelho de outras pessoas e não era assim e tinha... E por algum motivo uma das meninas que eu tinha como referência tinha esse joelho pra trás e eu não sabia se isso era saudável ou não. Eu sei que, tipo, ela era segura, ela era bonita, ela era tudo de bom. De alguma forma eu internalizei isso como uma qualidade. E isso tem a ver com insegurança, com travamento e esse processo te atrapalha o processo de você agir. Porque a molinha justamente te deixa pronta pra agir e a molinha também do joelho te deixa pronta pra receber, pra amortecer, né? Esse dia do surf, ontem, ontem foi assim, um outro surf. É, gratidão ali. É, o surf sempre ensinando, né? Não só a surfar, mas também a coisas da vida, a deixar a gente mais... Como um amortecedor pra vir do joelho, tem muito essa função. E, então, isso é pra questão do joelho, de postura, isso envolve bacia, dor na bacia, dor na cervical. Toda essa questão do joelho faz pra... E hoje eu tô aqui, não tô ainda 100%, tô tomando chazinho, vou continuar na minha dieta leve. Vou descansar, vou continuar em repouso, que foi os aconselhamentos, né? Vou tomar água fervida daqui a pouco de novo. Tô fedidinha, os sinais de toxina é... É fedor. Tá aqui, tá rolando, então tem que suar pra sair. E vou fazer um yoga, um yoga não intenso, um yoga de alongamento pra... Pra justamente criar espaço entre a minha musculatura e essa toxina que... Sei lá, de quantos anos tá aqui, de medo, de insegurança, né? Pra ela poder voltar pro sistema circulatório e aí pro sistema digestivo e aí sair do meu corpo. É, nem toda febre... Acho que dá tempo de falar de febre, vamos falar da febre agora. Nem toda febre é causada por coronavírus. E essas coisas, assim, mais assustadoras. A febre também é causada por toxinas emocionais que entram no sistema do nosso corpo. E você tem que dar igual importância pra esse tipo de febre também, porque a gente digere emoção. É, o Ayurveda que eu acredito, que eu pratico o reverbero, não vê, por exemplo, a psicoterapia desassociada de um bom processo digestivo. E, então, tem esses dois tipos... Tem essa febre também que não é só de coronavírus. Por que que eu não tô... Eu tô com febre, por que que... Tipo, dor no corpo, eu lembrei da Cláudia Rai, né? O coronavírus dela se manifestou com dor no corpo. Até brinquei com o Thiago. Ah, tô com coronavírus, assim, brincando no sentido... Dá um deprê-febre, né? Mas aí... Por que que eu não fui... O que que eu queria falar com vocês? Por que que eu não fui tomar, por exemplo, o chá da Cláudia Rai? Ou a Panacea? Esses tipos de medicamento, pra quem tem um metabolismo mais vata-pita, pita-vata, ou agravamento de vata-pita, pita-vata... Esses remédios, ele é só pra caso de, com certeza, você tá doente. Com certeza, você tá com muco, você tá com indigestão, uma coisa assim, muito... Muito presente o atributo de pesado. Porque as pessoas que tem agravamento de vata-pita, ou tem constituição nesses dois doxos, assim, predominantes, são muito reativas e são muito sensíveis. Por exemplo, se eu ficar comendo gengibre, eu recepo toda a minha musculatura e aí gera um ou outro tipo de dor. Assim como aquele chá que tinha pimenta, cúcuma e tal. Eu fiquei só na água fervida e isso já ajudou bastante. E outra coisa da febre, que eu queria entrar mais em detalhes também, é que, pra algumas pessoas, o metabolismo de febre requer jejum. E pra outras, ela tem fome. Só que aí tem que tomar muito cuidado pra você não sair comendo porcaria. Porque eu, de manhã, ontem de manhã, eu não tinha sacado que eu tinha febre, porque eu tava com fome. E aí eu comi uma tapioca com queijo e aí foi tipo nocaute. Fiquei na rede até quase uma da tarde. E aí que eu percebi que eu tava com o lábio ressecado, que eu tava mais quente. As dores eu já tava sentindo antes, né? Aí eu falei, hum, é a minha febre. Porque tem uma febre gadoara, né? A válvula que se manifesta mais através da válvula mentirada, que ela dá dor no corpo, principalmente nas articulações. Uma dor do sistema nervoso. Não é aquela dor muscular da academia. É uma dor aguda. E você precisa comer nesse tipo de febre, mas você tem que tomar cuidado pra você não sair comendo coisas pesadas, né? Então tem que comer coisas leves. Outras duas coisas que eu fiz. Essa aqui fica pro final. Eu sei que poucas pessoas ficam pro final. Vamos aí agora aqui, ouro. Que pra quem tem acesso a coisas indianas, eu tomei dois medicamentos. O amirute, que é gudute. Esse eu tomo todo dia de manhã. Porque ele pacifica agravamento de pita. E meu corpo tem uma tendência, aqui no Nordeste principalmente, ele tá bem quente. E ele também é ótimo pro sistema imunológico. Talvez a farmacêutica deve vender. Chama gudute, o amirute. Se alguém quiser, depois eu escrevo nos comentários. Escreve aí que eu respondo. E o outro chama Xiladi. S-H-I-J-A... Esqueci o resto. Xiladi. Di. J-I. Xilá. S-H-I-L-A-J-I. Xiladi. Cara, ele é tipo... Ele tem ouro. É uma resina. Ele não se pode tomar todo dia. Eu só tomo ele em situações de emergência. Quando eu tô na Ana Índia, no Paris, prima no festival. Eu levo ele. Eu dou pra alguns devotos que eu vejo que tá com bastante dificuldade. Ele dá um up no... Ele esquenta o corpo. Ele dá um up no todo o tecido. Tudo, 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 tudo. Ele é bastante iraçayana e tonificante. E eu tomei ele antes de dormir. Aí eu acordei meia-noite, tipo... Eu falei, tá fazendo efeito. Ele meio que simula uma febre. Às vezes, quando você tá doente, ele ajuda o corpo a aumentar mesmo essa temperatura pra gerar febre e ficar tudo limpo. Então, é isso. Qualquer coisa que vocês não entenderam, escreve aí nos comentários. Pra quem vai ver esse vídeo depois lá no YouTube. Quem tá aqui no YouTube. O Instagram é mais fácil de falar comigo. No Instagram é na Seraças. E seguimos aí na nossa prática diária, contínua de autoconhecimento. Para sermos pessoas melhores, para servir melhores. Hare Krishna.